Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez e hoje com a nossa videoaula faixa preta e professor de Jiu Jitsu, Fernando Paqui. Xalão Caveiras! Pessoal, não estranha a bagunça aqui do cenário, estamos em reforma e também estamos organizando aí um evento surpresa para você. Eu vou revelar esse evento no final desse vídeo. Hoje vamos fundir o conhecimento do Jiu Jitsu, da parte de defesa pessoal do Jiu Jitsu, com as habilidades do Kramar Caveira. Quando o assunto é defender soco na cara. Não quer levar um soco na cara e quer aprender como essas duas modalidades, uma das modalidades mais respeitadas como o assunto da defesa pessoal. Fica nesse vídeo e você vai aprender diferentes formas de se defender de um soco na cara. Aqui a gente costuma dizer o seguinte, existem várias defesas diferentes para um soco, por exemplo. Para um simples soco a gente pode fazer muitas coisas diferentes. Vai depender do cenário, do número de inimigos que estão envolvidos, de qual finalidade eu quero. Se eu sou um policial, eu quero controlar o cara. Não, eu sou um cidadão, estou contra dois inimigos, eu quero arrebentar o cara. Eu tenho que ter técnicas diferentes de acordo com a ameaça e técnicas diferentes de acordo com a minha realidade física. Exatamente. Um cara de 50 quilos vai defender um soco diferente de um cara que pesa 120 quilos. Exatamente. Falando do jiu-jitsu, na defesa pessoal do jiu-jitsu, mostra para a gente, mostra para o pessoal do canal em casa aí, uma técnica que você gosta e você costuma ensinar aí nos seus seminários de treinamento de defesa. Sim, é uma técnica muito simples, focada muito para a alegria, para quem não sabe nada. Qualquer tipo de soco, aquele mata-cobra, ou aquele cruzadão, ou aquele direto. Que é o mais usado. Que é o mais usado na realidade, da rua principalmente. Então, a gente vai fazer uma simulação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha orelha no umbigo dele, dando um passo para a direita e agarrando o quadril. Então, eu estou aqui, abaixei, saindo o raio de ação dele, ele vai dar por cima aqui. O que eu não faço? Eu saio do raio de ação e, ao mesmo tempo, eu passo e trago aqui. Vamos virar aqui para a direita, virando aqui. Eu vou colocar a minha orelha no umbigo dele, faço a pegada correta e eu estou aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso travar e derrubar ele, eu posso vir para as costas dele aqui, derrubar para trás. Dá para fazer bastante coisa. Então, assim, é um outro ângulo. Travo, eu posso fazer muita coisa aqui, eu posso fazer um passo na perna, montar. Tem bastante coisa. Então, na verdade, sem o Wesley fazer comigo, eu salto do lado e entro no abdômen dele e minha cabeça. Rapaz, mas por que isso? Por que você não veio com a cabeça para cá? Se eu, por exemplo, vim aqui pela cabeça para cá, que é o meu mal, para quem não sabe nada, o que o Wesley vai fazer aqui? Vendrar uma guilhota no meu pescoço. Esse risco. Entendeu? Então, existe todo um porquê. É muito simples e muito eficaz. Pessoal, lembrando, essa é uma das variações, dentre muitas, eu vou mostrar aqui agora algumas opções também. Se você, eu recomendo, se o cara ele pesa 50 quilos, se o cara toma do pac e pesa 100, está quase 100, pac. Passa com 112. 112, eu estou com 95, o peso não é tão diferente aqui. Mas pega o pac com 112, você aí com 60 quilos, quase metade do peso. Exatamente. Quase o dobro do peso. Então, você tem outras opções também. Essa situação eu acho muito interessante, principalmente, para vigilante policial também. Quando você também está em um ambiente onde você tem um pouco mais de segurança. Então, você está com dois, três amigos, chega aquele cara valentão ali no meio da rodinha. E aí, você vai controlar o cara. É bem legal. Uma variação, né, quando a gente fala dois contra um, por exemplo, ou o cara é muito, muito mais forte do que você, recomendo, afaste-se o tempo inteiro. Vamos lá, afasta lá, o pac, o pac, o pac, o pac vai dar um cruzadão, ele pesa 120 quilos, eu peso 60. Mesmo defesa assim, bate, que são boas, são diferentes, dependendo da diferença de peso. Eu e o pac, se me der um cruzado e eu bloquear aqui, eu suporto, a minha guarda aguenta essa pancada. Agora, se eu sou uma pessoa pequena, de 60, 70 quilos, e o cara é o dobro do meu peso, com a guarda, pode nocautear o cara. Bate na guarda e nocauteia também. Então, se você é um cara bem pequeno e leve, eu recomendo que você esquive e se movimente e evite o contato. Então, o cara vai dar o cruzado lá, eu pendo lá, bom, testículo, cabeça, de outro ângulo aqui, vai. Eu vou pendo lá, bom, testículo, bom, cabeça em cima. Eu vou recuar, ele vai dar o cruzado lá, eu vou recuar e voltar o ataque. Ele vai dar o cruzado lá, eu vou recuar, chutar o testículo e contra-gonquilhar. Quanto mais leve você for, menos contato físico de bloqueio você quer. Minha sugestão para você, que é pôr o braço lá para defender, você escolhe. Passa. Ah, essa questão do soco. No Gil tem alguma outra variação, dali onde você cinturou, vai lá, cintura lá. Normalmente, o cara não para aqui, né? Sim. Normalmente, o cara vai buscar o quê? Uma imobilização, um estrangulado, o que ele busca aqui? Normalmente, o que ele pode fazer aqui? Ele pode derrubar, né? Cair por cima aqui. Mas, aproveitando essa situação do Wesley, existe uma variação muito interessante que é o seguinte. Vamos imaginar exatamente isso. A pessoa é muito grande, larga de quadril ou barriguda e a pessoa é muito pequena. Normalmente, ela não vai conseguir cinturar aqui, não vai pegar a mão com mão. O que pode ser feito aqui? A mesma situação que eu falei, eu entrei lá, vamos virar aqui, isso. A pessoa abraçou do jeito que dava aqui, não conseguiu pegar a mão com mão. Trava o quadril, vem para trás, a pessoa é pequena, o cara é muito grande, o adversário é muito grande, o agressor. Mais uma vez, aquela variação, canela, derrubo, aí tem várias chaves aqui, várias travas. O policial já defendeu o soco, não usou o carro. É. Muito legal. Muito interessante para a segurança pública e privada uma situação dessa. Pessoal, em casa, você precisa entender que todo o contexto exige uma resposta diferente. Nem sempre é. Soca a garganta. É. Tem situação que não precisa, já passou um segurança lá. Ainda só. Leva o cara negro do valentão lá. Vai dar um soco com segurança assim. Com segurança vai lá, dá um soco na garganta que tá. É. Vai ter problema? Sim. Agora, imagina também outra situação que há momentos que você precisa ser tão agressivo ou mais do que o adversário. É uma briga de rua contra dois, três. É. Às vezes o cara tem uma faca ou alguma coisa e você não sabe o que o cara tem. Você vai defender sem arrebentar o cara? Você vai ter que arrebentar o cara no seu assunto. Exatamente. Vai ter que neutralizar o cara rápido. Exatamente. Pessoal, e aí? Você tá gostando desse vídeo? Então, se você estiver gostando, eu quero te convidar para o maior evento e também o evento inédito criado sobre defesa pessoal. A fusão de duas modalidades mais respeitadas quando o assunto é autodefesa. A fusão do jiu-jitsu com o cravo maga caveia. E quando isso vai acontecer? Dia 10 de maio. Sabe o que é melhor? 100% online e de graça. Você assiste na sua casa e não paga nada. Mas para garantir a sua vaga, tem que clicar no link que tá aí na descrição para você poder receber os passo a passos e também a notificação desse evento. Já pensou, unir tudo o que o jiu-jitsu conhece? Os segredos da defesa pessoal do jiu-jitsu com as habilidades de combate de rua no cravo maga caveira? E isso aconteceu. Claro, eu acho que no mundo ninguém fez isso. Exatamente. Essa fusão com certeza é uma fusão inédita. A gente juntou as principais situações reais da rua e trabalhamos em cima delas com o cravo maga caveira e com o jiu-jitsu brasileiro. Fizemos essa fusão, essa união e com certeza a gente potencializou, otimizou totalmente a situação de defesa pessoal e autodefesa. Muita gente me pedia técnicas agregadas com o jiu-jitsu e isso então agora vai acontecer dia 10 de maio. E você é nosso convidado. Lembrando, basta clicar no link aí na descrição desse vídeo para participar desse evento que vai revolucionar a história da defesa pessoal no Brasil e provavelmente no mundo. Exatamente. E aí, gostou desse vídeo? Quer participar desse evento? Então clique no link, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vencer caveira!